Com o constante crescimento de furtos em mercadinhos de Amaragi, donos de estabelecimentos comerciais decidiram buscar na tecnologia meios de inibir esse crime. O proprietário de um mercadinho no bairro Alice Batista, depois que instalou o sistema de câmeras, começou a flagrar diversos furtos que vão desde creme dental a produtos diversos. De acordo com as imagens cedidas pelo mercadinho, que pode-se ver ao centro da imagem de Blusa Branca, a jovem Gleice Valda Maria da Silva, 21 anos. Mesmo com as câmeras, ela furta 2 litros de bebida e coloca dentro de sua bolsa. E logo após, como se nada tivesse acontecido, tenta sair do mercadinho quando foi presa e encaminhada ao presídio feminino. Em imagens recentes, um senhor de aproximadamente 50 anos é flagrado furtando um pacote de bolo e colocando dentro da calça, mesmo com a presença das câmeras e dos demais clientes. Meia hora depois, volta a furtar 2 pacotes de leite em pó. Um dia depois, e já despertando a atenção dos proprietários, é abordado após furtar 2 pacotes de leite, quando saía e é pego em flagrante, com os produtos na calça e é avisado que tudo foi filmado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.